Olá, aqui é a Nathalie Goudaio, eu sou psicóloga e especialista no treinamento da memória de trabalho e nesse vídeo você vai saber tudo que a Cerebral Influencer pode fazer pelo seu cérebro e pela sua qualidade de vida. E se eu te dissesse que é possível melhorar as suas capacidades cognitivas, aumentar a retenção de informações em sua memória, acelerar a sua velocidade de raciocínio e melhorar a sua flexibilidade de pensamentos, estimular a sua capacidade de concentração, potencializar o seu foco, diminuir a sua perda de concentração e ainda ajudá-lo a controlar a ansiedade e administrar com mais eficiência as suas emoções. Você acreditaria? Sem medicamentos, sem cirurgia, sem passar anos fazendo psicoterapia, sem hipnose ou outras técnicas similares e em apenas 5 semanas. Eu não. E posso dizer que assim como muitos céticos, só passei a acreditar quando isso aconteceu bem diante dos meus olhos e também com outras milhares de pessoas com os mais variados níveis de capacidade intelectual que tiveram suas vidas transformadas com o treinamento de memória operacional com o GIMED. E o que me deixa mais feliz é saber que 80% das pessoas que utilizaram a ferramenta, de acordo com pesquisas realizadas internacionalmente, relataram uma melhora significativa em suas atividades do cotidiano. Algumas dessas pessoas que realizaram treinamento com a Cerebral Influencer deixaram seus depoimentos em vídeos. Confira essas histórias em nosso site e no meu canal do YouTube. Não vou conseguir abordar aqui com você o caso de cada uma delas, senão esse vídeo ficaria muito longo, mas o que eu quero dizer é que a ginástica cerebral melhora sim o declínio das funções cognitivas, tão frequente com o avanço da idade. Já foi comprovado pela neurociência que o nosso cérebro possui plasticidade. Ou seja, uma capacidade de se expandir e de se reorganizar, criando novas conexões neurais. Então pensa bem, se o nosso cérebro possui capacidade plástica, assim como qualquer outro músculo do nosso corpo, podemos também exercitar no nosso cérebro, como fazemos em uma academia. Só que nesse caso, com a ginástica cerebral. E se você está se perguntando se conseguirá realizar os exercícios, a resposta é sim, com toda certeza, pois a ferramenta é personalizada com um algoritmo que se adapta ao usuário e leva em consideração as suas habilidades cognitivas atuais, aumentando o grau de dificuldade, conforme as suas capacidades vão melhorando, exatamente como em uma academia. Você não inicia uma série de exercícios com o maior peso possível, mas à medida que a sua musculatura fica mais forte, você se torna mais capaz de suportar pesos maiores. Os exercícios são simples, mas é indispensável a supervisão de uma tutora, que nesse caso serei eu. Irei acompanhá-lo durante todo o seu treinamento, como sua neurotrainer. A melhora das capacidades cognitivas é só o começo. A vida melhora, pois você vai conseguir aumentar a sua memória, reter mais informações e sentir-se muito mais seguro e autoconfiante, podendo até recuperar aquela capacidade que está adormecida, esperando somente ser estimulada. A plataforma é 100% online e você pode realizar o treinamento de onde estiver e a hora que quiser, basta somente ter acesso à internet utilizando um computador ou um tablet. E você vai poder acompanhar o progresso dos seus resultados em gráficos e métricas, na sequência da finalização da série de exercícios diários, se assim desejar. Ou seja, você não precisa encerrar o treinamento para ter acesso a sua evolução, podendo acessá-la constantemente. Além, é claro, dos resultados que você inevitavelmente obterá no seu dia a dia. E se mesmo após o treinamento você ainda desejar continuar potencializando as suas capacidades cognitivas, sua licença ficará disponível por 14 meses sem que você tenha que pagar nada a mais por isso. O custo do treinamento é muito menor do que você pagaria para fazer um acompanhamento em um consultório médico, tomando medicamentos caros e com inúmeros efeitos colaterais, sem contar com a questão do deslocamento, que nesse caso é desnecessário. Agora imagine você com aquela toda a memória de 20 anos atrás ou até mesmo com a capacidade atencional de um indivíduo mais jovem. Tudo isso que você imaginou é possível e o treinamento de ginástica cerebral é o investimento certo que pode te ajudar a chegar lá. Se você realmente deseja melhorar as suas capacidades cognitivas, clique agora e e adquira o treinamento da memória operacional com a Cerebral Influencer. Eu estou realmente empolgada para te ter do outro lado na área de membros e caminhar passo a passo com você nesse processo de mudança. Um grande abraço e lembre-se, invista antes de tudo no seu cérebro. Obrigada.